Eu já não sei mais o que faz com o meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais cedo fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em nós Procurar entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser ama Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão tenha o ponto final Se não há Deus, tchau, tchau